Meu desespero santo, olha, pai do céu, eu olhando pra cá, olha pra trás, olhando, olha. O repórter Antônio Benjamin acabou de ver o rapaz que foi filmado pelas redes sociais, pegou uma pessoa que ficou rindo da situação dele, ele é uma pessoa especial. Pinha, você é especial, né? Não é isso? É só no meu carro de bebê, é porque o carro é ponto. Aí acontece, ele vinha da cena ali na proximidade da escola Amino Barros, em Santa Ana de Ipanema. Filmaram ele, não foi vinha. E você não gostou e falou comigo, né? Ela tá vendo o carro aí. Pronto. E acontece, no carrinho de bebê, ele ficou muito triste quando eu vi o vídeo dele circulando nas redes sociais. Ele veio falar com o repórter Antônio Benjamin. E o que você disse? Que não pode filmar sem sua permissão, não é isso? Aí, ele disse que não pode filmar sem a permissão dele. Eu tô filmando aqui porque ele conversou comigo e permitiu que eu filmasse. Reportagem de Antônio Benjamin.